E aí galera amada e linda do meu coração! Tudo bem com você? Pois é galera, hoje eu vim aqui muito rápido te dar uma dica valiosa. Às vezes você vai em alguma loja atrás de um chantilly de sabor chocolate. E daí você não encontra, você procura em uma loja, em outra loja, em mais uma loja, em outra loja. E esse chantilly nunca vende na loja que você quer. Não acontece isso? Bom, então é muito simples e muito fácil. Você vai pegar chocolate em pó e adicionar esse chantilly. Tá vendo? Então vem comigo que eu vou te mostrar que isso é muito válido. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, outras dicas de como você fazer chantilly com outros sabores. Tá combinado? Então ó, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, deixa teu recado aqui embaixo. Se você já passou por essa situação à procura de um chantilly de chocolate. E isso não vai mais acontecer com você. Então vem comigo pra essa dica valiosa. Vem! O modo de você transformar um chantilly comum em chantilly de chocolate é muito simples. Aqui eu tenho 500ml de chantilly bem gelado. O segredo do chantilly é que ele esteja bem gelado. Aqui eu tenho 12 colheres de sopa de chocolate em pó. 50% cacau. Não trabalhe com 32%, porque senão esse teu chantilly vai ficar um marrom muito claro. Pode trabalhar também com 100% cacau. Muito importante agora que você misture bem isso aqui antes de bater. E tome muito cuidado pro seu chantilly não tomar um ponto de manteiga. Senão fica complicado na hora de decorar, principalmente com bicos, na hora de alisar uma torta. Mas se ele chegar a ficar em ponto muito firme de manteiga, é só você colocar um pouquinho mais de leite gelado, ou do próprio chantilly, ou até mesmo de leite condensado, e ele vai dar o ponto correto. Bem, galera, aqui tá prontinho o nosso chantilly de chocolate. Olha como é que fica em ponto de pico. Muito bom pra você trabalhar com bicos. Eu vou te mostrar isso aí. Aqui eu tô utilizando o bico pitanga 1M. É o bico mais utilizado pra dar acabamento em tortas. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link pra você fazer ganache. Tem tudo sobre ganache já em um vídeo aqui no canal. E aí E aí E aí E aí, você gostou da nossa dica de hoje? Chantili de chocolate, você não vai mais ficar esquentando a cabeça se você for à procura desse chantili e não achar, tá certo? Beijaço no teu coração, Papai do Céu te abençoe rica e poderosamente, creia que Ele, acima de todas as coisas, Ele é o Deus que vai te dar vitória, tá bom? Gente, um beijo bem grandão no teu coração, fica com Deus e fica por aqui mais um Confeitaria Online, beijo grande, tchau, até o próximo!